O do chupacu é assim ó, a rola tá pesando Você até sabe né, já humorizou Ei, ei, é ali ó, é ali ó É ali, ei, chegamos Chegamos, rapaz, chegamos Graças a Deus A gente vai achar o cara aqui? Será? Será que nós vamos achar o mesmo? Ei, gente, para de fazer o barulho do chupacu, eu tô com medo Esse cara tá cantando a música Rapaz, tem uma botina aqui Ó, tem um martelinho aqui Tá amanhecendo, tá amanhecendo A fábrica aqui, minha avó trabalhava na fábrica dessa de costura Ah não, querendo costura não Essa aqui é a torno, rapaz Máquina de costura Ela só vai costurar uma empresa Eu acho que ela me enganava Acho que sim Fala Vambora Vamos continuar Aqui não tem nada não Não que tem nada Ah, tá comendo arroz Peguei no flagra Caloca Esse aí É o chupacu Ó, tem outro lá na frente Cuidado para não te acertar Ele não sabe quem ele bate Eita Caralho Os caras apertam o botão e já vai matando qualquer coisa Tá sangrando aí É, eu vou passar mais um Eu vou tomar uma Neuzaldine aqui Arruma tua roupa aí Que eu acho que ele bateu aí Eu não tenho mais como arrumar Já arrumei tantas vezes a roupa aqui Aí, consegui Consegui, ainda consegui Agora não tem mais como não Também A roupa preta sua Vai ficar branca daqui a pouco Tanta emenda Pô, tá tirando, rapaz Tá me chamando de Medigo E aí, véi O que que tem nessa cidade aqui Não tem nada de mais Não tem ninguém aqui, véi Cidade deserta Pô, rapaz Tu não achou um negócio aqui de arrumar roupa Meu Deus que me enviou pra mim Pô, velho Tô com bala clava aqui Tá na evelha Que a coisa que você quer fazer Aproveitar e beber também Pô, tem uma latinha de comida, ó Não, mas tá danificado Tem problema não Vou pegar aí O, 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 Dimitri Tem espaço pra um bulepe? Tem Achei um lugar de rapazada, vamos ver Não, não precisa amar não Já arrumei um jeito Vou botar na barriga Já tô estufede Estufede? Estufede? Hein? Estufede como é seu Vou comer um peixinho aqui É bom que ele contribui pro meu bafo de borra Isso é a fuder com nós, porra Por isso que eu tô usando um pano aqui na cara aqui Pra vocês não ficarem sofrendo Continue assim Vamos, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora Espera aí Aqui não tem ninguém E agora, né? Vamos pra onde? Não tem ninguém, velho Aquele seu amigo lá, ele não deu mais Parecido da vida, não? Nunca mais vi ele Rapaz, aqui tô de machado que tá bom Ô, velho, eu quero um machado bom Alguém tem machado bom que esteja sobrando? Tem, tem um na minha mão aqui Tu quer ver ele? Ó, tem um bicho aí, tem um bicho aí Tá tomando um co É um cara, velho É um cara? O que é, rapaz? Oxi O cara passou correndo Cadê o cara? Oxi, cadê tu? Nós estamos amigos, rapaz Ih, correu Ele tá no meio do mato aqui, cara Vamos embora Eu acho que ele tá com medo Tira, 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 tira Não é amigo não, não é amigo não Corre, corre Não, aqui não é Toma aí Cadê o outro? O que que tá acontecendo, cara? Sei lá, o cara deu um tiro Cadê o... Cadê o Dmitry? Tô aqui, tô aqui Tô aqui Esse tiro, cara Tem um, né, então Deram um tiro aí, velho Será que esse foi pra letar pra gente não parar de seguir ele? Às vezes foi, né? Talvez sim, né? Bora descer ali pra baixo Tô ouvindo retorno, ó Tô ouvindo retorno Hã? Hã? Hein? Hã? O quê? Ó, é uma letra que tem no alfabeto Ó, é uma letra que tem no alfabeto Vai tomar no seu rabo, rapaz Como é que foda? Vamos pra onde agora? Tatanaizinho Tô aqui pra baixo, aqui Pra tear O meu relógio tá errado Tá complicado aí Porra, essa noite É uma bem noite mesmo Ajoelha, tatanaiz Achei uma latinha de feijão Peraí, peraí, peraí Caralho, velho Fica dia mais não, velho Peraí, deixa eu abrir logo essa lata aqui Peraí Eu gosto muito de feijão Que bom, hein? É Feijão é bom, sai pra quê? Não sei não Pra comer Que loucura Ah Bora Ele é bom pra sair, que loucura Peraí que vira pasta, né? Exatamente Dá pra comer de novo Ih, não, aí não Vai vira uma reciclagem, tá ligado? Não, não Esse rapaz gosta de sangrar, né? Masoquista, é? É É É que eu tenho diabetes Eu sangro facilmente Ah, sim Tu não lembra não que eu fiz redução de estômago? Ah, é Tá certo O que que é uma escola? Aqui Aqui é uma escola Cadê os alunos? O pessoal tá de férias Ah, sim Vou aproveitar pra roubar eles Ah, sim Vou aproveitar pra roubar eles Faz isso não Bora Cadê o Cadê o Cadê o Dimitri? Tá no seu abo, rapaz É Oi Oi Olha Uma deletiracia aqui Agora a minha pistola tem silenciador também Ela tá aqui 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 Não, mas Tu comiu o silenciador Foi você que pegou, né? Ah, o silenciador foi A MP5 tá aqui Tá, beleza O silenciador é sua arma? Ela... Ela é... Hã? Era da sua arma o silenciador? É bom, pô É Tava na sua arma Opa, achei outro magazine de Glock O que que tem Glock aí? Ninguém Pega aqui, ô Dimitri Aqui em cima Aqui, ó Meu Deus Que lugar ruim Parece que eu tô bêbado Aqui dentro Tem mais uma MP5 Aqui E essas MP5 Vai levar tudo? Chega em boa época Cadê o rapaz? Caralho Caralho Essa MP5 aí, velho Tá no esquema já Pra mim eu também botei essa porra Botei em 11 tiros só, velho Preciso pegar bala Não Vem Quem mesmo Ah Vai te esperar é você Subiu Bora 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 Supe a mais Ahm Pois Supe Ahm Tava esperando Ahm Não acredito não Humm Humm